Fala nação rubro negra, isso aqui é Flamengo, se você caiu de paraquedas aqui no canal Flá Tavares eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para todos os vídeos e é claro compartilhe com toda a nação rubro negra porque eu entendo que flamenguista preexistia flamenguista já que você caiu de paraquedas aqui no canal, vou dizer para vocês, vamos sortear uma camisa original do Flamengo a nossa meta é chegarmos a 10 mil inscritos no canal, todas as regras estão na descrição desse vídeo nação rubro negra lembrando que essa camisa aqui é simbólica, vamos estar sorteando uma camisa original galera, antes de estar falando sobre a triste derrota do Flamengo ontem no Maracanã eu quero falar nação rubro negra, uma notícia muito legal, Flamengo e Lili da Itália chegaram no acordo e Thiago Maia fica no Flamengo até meio ano, isso é muito legal, em meio a uma derrota ridícula dentro do Maracanã e quero lembrar também nação rubro negra que Marcos Braz vai fazer uma coletiva de imprensa quinta-feira às 13 horas da tarde na Flá TV, é um canal do YouTube e vamos ver o que ele vai falar agora levantaram muitas especulações sobre essa questão, mas ainda não sabemos o que ele vai falar outra coisa nação rubro negra que eu vou mostrar para vocês é sobre o que o Domenech falou ontem após a derrota do Flamengo na coletiva de imprensa, ele que falou várias ironias ali pistolão contra a imprensa do Brasil, vamos lá, ele disse assim estamos ainda na metade do campeonato, se ganharmos o brasileiro depois falaremos mas é uma loucura aqui no Brasil, você perde um jogo e está tudo ruim não é assim, afirmou, nós empatamos com o Inter jogando bem o segundo tempo hoje não jogamos mal, no primeiro tempo o São Paulo teve só duas chances e fez dois gols ainda erramos, ainda erramos um pênalti, se vocês falam do resultado de 4x1, vocês estão certo mas aqui só falam do resultado, se perdermos está tudo ruim, se ganharmos é tudo uau, reclamou temos que analisar, não falar por falar, hoje é doloroso, é uma derrota dolorosa para mim especialmente, o resultado do jogo não fez justiça ao que aconteceu em campo o jogo estava equilibrado, erros individuais acontecem os jogadores não são máquinas, eles são humanos e podem errar perdemos, perdemos, desculpa, o jogo por isso agora ninguém fará dos 10 a 11 jogos em que a defesa estava toda jogando bem hoje perdemos um jogo e está tudo um desastre lamentou Dominic Torre o que vocês acharam, nação rubro-negra, dessa declaração de Dominic Torre na coletiva de imprensa ontem, após a derrota do Flamengo no Maracanã nação rubro-negra, eu quero falar algo aqui sobre o que aconteceu ontem Flamengo perdeu de 4x1, Flamengo precisava ganhar para assumir a liderança do campeonato brasileiro só que o Flamengo perdeu e Flamengo continua com 35 pontos somente atrás do Internacional, que também somando os mesmos pontos só que ganhando um saldo de gol e atrás vem o Atlético Mineiro que vai jogar ainda, com 32 pontos ganhando, assume aí o segundo lugar tirando o Flamengo e temos o São Paulo, que está lá atrás com 30 pontos o Flamengo perdeu para eles, dando chance eles que têm mais dois jogos do primeiro turno que não cumpriram se eles ganharem mais esses dois jogos eles serão o campeão simbólico do primeiro turno do campeonato brasileiro nação rubro-negra o Flamengo, no primeiro tempo fez um golaço com o Pedro aos 6 minutos aí o que acontece? a zaga erra feio aos 17 minutos o Flamengo toma o gol do Tietê o Bruno Henrique poderia ter marcado esse jogador mas deu bobeira, o cara chutou de longe fez um golaço depois o Brenner fez aos 45 minutos o gol aí chegou no segundo tempo Reinaldo, aos 59 minutos de pênalti fez mais um gol para o São Paulo depois aos 82 minutos o Flamengo toma o gol do Luciano fora que o Flamengo teve várias chances que perdeu o Flamengo perdeu dois pênaltis primeiro um com o Bruno Henrique chutou muito fraco no canto o goleiro pegou tranquilo não foi uma grande defesa porque o chute foi ruim Pedro, a mesma coisa no mesmo canto chute fraco o goleiro pegou e o Flamengo perdeu dois pênaltis importantíssimo porque se o Flamengo tivesse feito esses gols seria outro jogo lembrando que teve uma bola na trave de João Gomes poderia ser totalmente diferente mas galera, perdeu, fazer o que? fazer o que? a zaga de novo muito ruim, muito doce eu não vou aqui detonar com a vida do Gustavo Henrique jogador sentiu quando perdeu o jogo acabou o jogo, ele arriou no campo chorou no vestiário que eu fiquei sabendo então eu não vou detonar o jogador eu vou criticar a atuação dele em campo não a pessoa que ele é porque tem muita pessoa que leva pro pessoal começa a atacar a pessoa que ele é não é assim, cara o Flamengo não é máquina eu vi alguns top plays de canal do Youtube falando que o Flamengo não pode perder nenhum jogo o que é isso, cara? o Flamengo é máquina? temos robôs jogando vocês estão de brincadeira também tem hora que extrapolamos não é assim, galera o cara errou isso não justifica o erro dele mas também o cara não é robô o time do Flamengo não é robô olha a sessão que o Flamengo está passando vários jogos a CBF não não ajuda o Flamengo o Flamengo tem que cumprir tudo o mais rápido que possível é complicado criticar assim claro, tem que criticar o que ele fez em campo agora criticar a pessoa pelo que ele é covardia muita covardia muita covardia mesmo então eu não vou ficar fazendo essas coisas nem aqui mais como fazia me policiei vi que não é bem assim que às vezes a gente não pensa a gente fala fora da razão e acabamos falando besteira então cara, ele errou pra caramba precisa ser banco hoje sim o Léo Pereira e Gustavo Henrique cara, eles não conseguem fazer um bom trabalho aqui no Flamengo não vestido de verdade a camisa do Flamengo a camisa pesa essa é a realidade tá outra coisa também na São Robro Negra que não só foi o Gustavo Henrique que falhou também o Natan no último gol errou um passe longo lá do goleiro do São Paulo que resultou no gol tá do do Luciano em 82 minutos o Flamengo toma 4x1 cara então é complicado então a zaga precisa melhorar o Dom Anec Torre precisa melhorar né a gente sabe que aqui no Brasil o Dom Anec Torre é diferente cara perder um jogo um negócio é complicado cara você veio sabendo se não sabia era pra ter pesquisado eu quero falar sobre a estatística deste jogo tá Flamengo e São Paulo chutes a gol chutes a gol o Flamengo chutou 17 e São Paulo 13 chutes a gol 7 do Flamengo e 8 então São Paulo teve um chute a mais a gol passe de bola 54% do Flamengo 46% do São Paulo o Flamengo teve um pouquinho a mais foi equilibrado passes 446% do Flamengo e 398% do São Paulo precisão de passes 86% do Flamengo e 84% do São Paulo faltas 18% do Flamengo e 18% também do São Paulo foi empatado cartões amarelo 4% para o Flamengo 3% para o São Paulo cartões vermelhos nenhum impedimentos nenhum escanteio 6% para o Flamengo e 4% para o São Paulo então vocês perceberam que foi um jogo equilibrado nos números nós vemos isso mas o Flamengo muito apático hoje o Flamengo totalmente diferente não teve nem desculpa o Flamengo está desfocado os jogadores retornando não teve nem desculpa o Flamengo perdeu porque não entrou em campo essa foi a realidade a zaga muito apática muito doceira ontem na realidade cara o Gerson está de parabéns porque eu vi o Gerson jogando muito bem ele teve uma estatística muito alta o seu número e você vai ver ali no número do Gerson você vai ver que ele jogou para caramba você vai ver ali o campo e aonde ele jogou o cara se doou deu sangue ele está de parabéns mas o restante jogou nada então para mim quem se salvou nesse jogo foi o Gerson e também o goleiro o Souzo Neneca que não teve culpa nos gols não adianta culpar o cara não você está de sacanagem tem muitas pessoas culpando está de brincadeira a culpa foi da zaga o time todo não estava num bom dia mas é isso na sombra negra perdemos hoje não é o fim do mundo o Flamengo pode se recuperar o Flamengo tem elenco para isso lembrando que nos próximos jogos o Gabigol volta o De Arrascaeta volta entendeu então fica tranquilo isso vai passar valeu na sombra negra salve salve não é o fim do mundo não é o fim do mundo Obrigado.